Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje a gente tem notícias muito interessantes, notícias muito boas, assim como a notícia de ontem, que eu mostrei para vocês que o Fundo Monetário Internacional elogiou o Brasil, dizendo que o Brasil teve uma recuperação acima do esperado. E hoje nós temos algumas notícias bem interessantes também. A primeira notícia que eu quero abrir aqui com vocês é que o CEO, o chefe executivo da empresa Moderna, que fabrica lá os imunizantes, ele deu uma entrevista para um jornal suíço, dizendo que acredita que daqui a um ano, em meados do próximo ano, a crise sanitária estará praticamente já encerrada. Eu enxergo isso como uma notícia positiva. Ele defende que os imunizantes já estarão ali disponíveis para todo mundo, já vai estar tudo bem distribuído. E ele acredita, então, que a partir de meados do ano que vem, a vida esteja bem mais assim, voltando à nossa... próximo àquilo que a gente imagina como a normalidade, né? O nome dele é Stefan Bancel e ele deu uma entrevista para o Neu Zürcher Zeitung, né? Que é o jornal, seria o New Zurich Times, né? Traduzindo de alemão para inglês. Então, bem interessante, né? Ele achando que de hoje, daqui a um ano, parece que já vai o negócio estar bem aí sob controle. Isso confirma um pouquinho aquela própria ideia que eu falei para vocês, né? Que o Centro de Contingência de São Paulo já estava falando há muito tempo que entre setembro e outubro a crise sanitária estaria sob controle. Pelo menos no estado de São Paulo, essa era a previsão que estava sendo feita. E agora a gente começa a ver um pouco disso, graças a Deus, índices de melhora, matéria de ontem, né? Dia 23 aqui desse mês. Rio atinge menor ocupação de leitos desde o início da crise sanitária. Olha que maravilha! Menor ocupação de leitos desde o início da crise sanitária. O secretário municipal de saúde disse que 53% dos leitos estão ocupados. Apenas 53%. Olha que maravilha! E é claro, né? Que o pessoal no Rio está muito otimista com isso. Estão tão otimistas que o Rio já vai liberar eventos teste para até 5 mil pessoas sem exigência da proteção facial. Os participantes vão ter que apresentar, claro, ali, mostrar que estão em dia com as suas obrigações, que não tem nenhum problema e tal. Vai ter que apresentar isso. Mas é interessante fazer um tipo de evento desse sem exigência da proteção facial. E o governo de São Paulo está indo também na mesma linha, né? O governo de São Paulo liberando a volta de até 30% de público nos estádios a partir aí agora do dia 4. Próximo dia 4 de outubro. Então, uma tendência interessante, assim, de ver o país voltando, né? A uma vida mais cotidiana. E isso, é claro, abre muita margem aí para a recuperação do comércio, para a recuperação da contratação, para a recuperação econômica aí e para que nós possamos superar todos esses obstáculos aí que foram deixados pela crise sanitária. E outra notícia que tem marcado aí também a informação foi que a arrecadação federal em agosto é a maior em 27 anos. Nos oito primeiros meses deste ano 2021, somou 1,19 trilhão de reais. Mas também recorde para o período. Aí você fala assim, é, mas isso aí, para que interessa a arrecadação? Para você pode não interessar, mas o pessoal da oposição fica muito preocupado quando a arrecadação federal aumenta, sabe por quê? Com a arrecadação aumentando e batendo recorde de 27 anos, isso faz com que o governo tenha mais recurso para poder investir em programas sociais, investir em obras e também se colocar numa vantagem aí competitiva para o pleito do ano que vem. Então, você pode olhar e falar, ah, mas isso é pagamento de impostos, né? Isso aí é bem, para mim, isso aí não tem relevância nenhuma. Eu acho até ruim o governo está ganhando mais aí em cima da gente. Mas, na verdade, a oposição fica bem preocupada, porque isso aqui faz o governo chegar com vantagem para o pleito do ano que vem. Essa foi até a opinião que alguns expoentes anunciaram, né? Tempos, alguns meses atrás, no dia 8 do 6, o William Wack, ele falou que a inflação, por exemplo, ela cria um espaço fiscal que favorece o governo, né? Ele diz que o aumento dos preços permite que o governo tenha mais dinheiro para gastar antes do próximo pleito, do sufragio do ano que vem. Então, isso aqui preocupa muito a oposição. A oposição fica preocupada. Você pode achar irrelevante, mas a oposição fica muito preocupada. Inclusive, o próprio William Wack também, em matéria de 18 de março, essa é mais antiga um pouquinho, dizendo que o aumento da Selic abre até uma janela de oportunidade para o Ministério da Economia, porque a medida favorece, na opinião do jornalista, ações para a pasta ali comandada por Paulo Guedes, ações importantes como redução das tarifas de importação, melhora do ambiente de negócios, avanço das reformas. Nós estamos vendo as reformas serem aprovadas aí. Ontem mesmo tivemos algumas aprovações já com análise de destaques e tudo. Então, vocês vejam aqui que o jornalista falou que o aumento da Selic abre oportunidade para a pasta do Ministério da Economia reduzir tarifa de importação. E é isso que a gente está vendo. Uma redução muito importante e essa sim tem um benefício direto para a população, porque a isenção de tributos beneficia toda a cadeia produtiva, a isenção de tributos do milho. Isso aqui é muito importante, disse ali o presidente da ABPA, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele afirmou que a isenção de cobrança de PIS-PASEP e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, que é o COFINS, a redução desses dois impostos sobre a importação de milho, isso beneficia toda a cadeia da avicultura e da suíno-cultura. Por que? Você pensa assim, por que vai beneficiar toda a produção de aves e a produção de suínos? Porque é o alimento que esses animais estão consumindo, é o milho. E o milho brasileiro ficou prejudicado com essa geada que tivemos aí recentemente, com a seca também que tivemos. Isso fez com que o Brasil tivesse que importar milho importando milho, ficou mais caro com esses impostos e a produção ficando mais cara, o produto final também fica mais caro, a carne de porco fica mais cara, a carne de frango também fica mais cara. Agora, com essa isenção, isso favorece toda a cadeia de produção. Segundo ele, a decisão deve evitar aliviar o custo total da produção, que tem gerado ali elevação dos preços para o consumidor e uma perda também de competitividade no mercado internacional para esses setores de proteína animal. Então, isso é muito positivo, porque reduzindo os impostos, coloca o preço numa tendência de queda aqui no Brasil, desses produtos tão importantes para o consumo das famílias brasileiras, e ao mesmo tempo coloca os produtores nacionais em posição de maior competitividade no cenário internacional. Então, é informação super positiva aqui, uma janela de oportunidade interessantíssima que estamos tendo diante disso. O agronegócio brasileiro continua pujante, continua ali com uma belíssima performance, garantindo empregos, garantindo divisas, garantindo ali o crescimento do PIB, garantindo a recuperação da economia, maravilhoso. Veja essa notícia, Brasil fecha exportação de 50 mil toneladas de arroz. Não é 50 toneladas, 50 mil toneladas de arroz. Os países que estão comprando são a Costa Rica e também os nossos vizinhos aqui venezuelanos. Muito importante essa informação. A informação foi trazida pela Fedarroz, que é a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, liberando essa informação do fechamento dessas toneladas desse embarque. Segundo o presidente da Federação, que é o Alexandre Velho, ele disse que esse movimento é importante porque traz segurança em relação aos preços do mercado. Ou seja, isso vai ajudar também os preços do mercado interno e também ajuda a projetar os preços sustentados para a próxima safra. Olha que maravilha aí. Isso, sem contar que o Brasil já tinha fechado uma exportação de 60 mil toneladas do cereal sem casca para os cubanos aqui. A gente já tinha trazido essa informação outro dia para vocês. Além disso também, o PIB agropecuário deve crescer 1,2% esse ano, prevê o IPEA. Então, um crescimento também expressivo para a gente poder ver essa área tão importante do Brasil. Além disso também, as exportações de soja devem crescer 29% nesse mês, projeta a NEC. Esse volume enviado ao exterior pode chegar a 5 milhões de toneladas. Você tem noção da quantidade que é isso? 5 milhões de toneladas? Uma tonelada já é uma coisa enorme. Imagina 5 milhões de toneladas. A NEC é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais. Se esse volume for confirmado, vai ter uma alta aí de quase 30% em relação a setembro de 2020, quando os envios atingiram 4,8 milhões de toneladas. Então, muito importante essa informação, traz aí um gigante otimismo para todos nós. Ok, pessoal? Lá no meu Instagram, tenho trazido notícias frequentemente para vocês, feitos lives. Hoje a gente tem uma live especial às 15 horas, falando sobre a importância do cristianismo hoje. E depois, às 16 horas, temos uma live falando sobre filmes, séries, histórias em quadrinhos. Para você que gosta aí, quer dica de filme, você que gosta da cultura pop, cultura nerd, venha conosco lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo, daniel.lopes. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu Instagram para você me seguir lá. Segundo link, o link da Gazeta do Povo para você assinar o jornal e poder acompanhar as minhas colunas e as colunas também do Constantino, o Guzo, o Lacombe, o Fiúza e também ali o Alexandre Garcia. Vale muito a pena, ok? Muito legal essa oportunidade. Links aqui embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço. Fique com Deus. Examine tuas coisas. Retém que é bom. Excelente sexta-feira. Um ótimo fim de semana. Forte abraço. Voltamos à tarde com mais conteúdo exclusivo só para você. Fique com Deus. Um abraço. Valeu! Eu vou te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.